Um dos pilares do cristianismo é a noção do pecado. E esta é a base para a nossa necessidade intrínseca de perdão e salvação. Israel falhou em sua aliança com o Senhor. Todavia, Deus parece não ter retribuído as faltas de imediato, sendo longânimo e favorável ao povo, oferecendo-lhe uma solução. O Salmo 85 explora a relação entre a necessidade de salvação e pecado intrínsecos através da poesia. Nele, cada afirmação confirma, contrasta ou amplia a frase anterior. Por isso, serão analisados o anúncio, versos 1 a 6, o centro, versos 7 a 10, e o resultado, versos 11 a 13, que circundam a noção de aproximação entre a justiça e a paz, no verso 10. O capítulo começa afirmando o favor de Deus em meio à condição pecaminosa dos homens. Assim, Deus é favorável, restaura, perdoa, cobre, retira e afasta o pecado presente entre o povo, versos 1 a 3. O que se repete na próxima porção, só que desta vez em tons de súplica, versos 4 a 6. Esses versos indicam um anúncio terrível de que Israel é corrupto. Contudo, a boa notícia é que Deus está solucionando o problema do pecado. O centro do Salmo é uma bela exposição do plano do Senhor para solucionar o problema do pecado. Se Deus é amor, 1 João 4, 8, não poderia deixar o ser humano se perder. Todavia, seu amor não é pervertido. Antes, é revestido de justiça. Logo, o transgressor deve receber as consequências de seus atos. Diante disso, o texto confirma a proximidade entre a salvação e a glória divina, que habita e preenche a terra. O auge do texto parece ser o paralelo do verso 10, que faz duas coisas. Confirma os atributos do Senhor, amor, justiça, etc. E leva o leitor a compreender noções abstratas, como o amor e a justiça, representando-os como um casal de apaixonados. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Igualmente, a metáfora pode ser uma representação da íntima relação entre Deus e seus atributos imutáveis, o amor e a justiça. A conexão entre esses atributos é a base do ato supremo do Senhor Deus, em se oferecer em favor dos pecadores e salvá-los. O resultado dessa aproximação é a resposta positiva da terra e dos céus à misericórdia e à justiça divinas. Assim, após a aproximação da justiça e do amor, a terra se tornaria fértil, como diz o verso 11. Não de plantas, mas de fidelidade. Essa nova ação metafórica representa a vinda de um tempo em que os seres humanos seriam obedientes e fiéis. Adicionalmente, do céu desceria a justiça daquele que é justo. Diz isso o verso 11. Assim, a vida humana seria cheia de bênçãos e de fartura. Verso 12. Entretanto, tal prosperidade só seria possível através do anúncio poderoso do Atalai escolhido por Deus. A justiça. Alguns de nós podem olhar ou apenas suspirar com o quadro descrito pelo Salmo 85. Contudo, esse quadro pode ser real em nossa vida. O Salmo faz um convite ao leitor para que aceite que o amor e a justiça estão intimamente ligados na pessoa de nosso Salvador, Jesus Cristo. Nele e através dele, o amor e a justiça se beijaram na cruz, oferecendo salvação e nova vida aqui e na eternidade para todo aquele que crê. Por isso, aceite Jesus Cristo e Ele transformará a sua vida, dando-lhe a paz que você tanto precisa. Ótimo dia com a bênção do Pai Celestial.